Os supermercados estão lotados. É aquela correria tradicional para a compra dos alimentos que vão fazer parte da ceia de Réveillon. Todo mundo quer mesa farta e as compras quase sempre ficam para a última hora. Para o jantar ou ceia de Réveillon, cada família escolhe o prato que mais gosta. Mas é claro, existe também aquela superstição e alguns pratos tradicionais que muita gente não deixa faltar nessa data. Na casa da dona Amélia, a lentilha é uma das preparações escolhidas para o jantar de ano novo. Lentilha, uva, que a gente sempre tem. É tradição? É tradição. Por quê? Ah, os antigos sempre usavam isso a gente também. Principalmente nós sempre temos, nem que seja meia, uma cabecinha de porco. Porque se a gente come a cabeça de porco, a gente só vai para frente. Na seção de carnes, o tumulto é ainda maior. Escolhe daqui, escolhe de lá, confere o preço, a melhor peça. O Paulino trabalha como açougueiro há 27 anos. Conta qual é a carne mais procurada nessa época do ano. Procuro mais carne suína e fazer um churrasco com a carne de gado, que é mais procurada. Mas assim, um pouquinho de tudo? Um pouco de tudo. Um pouco de gado, um pouco mais de porco que eles procuram. Será que é superstição? Eu acho que é. Entre os produtos preferidos estão as frutas, que deixam as mesas ainda mais bonitas e podem ser consumidas a qualquer momento. As uvas são presença garantida, porque além de tudo, fazem parte de rituais de superstição. Espumantes também não podem faltar, afinal, o brinde faz parte das celebrações. O seu Luiz tem as suas superstições e diz que tudo isso vai fazer parte da sua ceia de ano novo. Lentilha, uva passas, uma carninha de porco muito bem assada e uma champanhezinha para acompanhar. Também um vinho que ninguém é de fera para atravessar o ano sem essas coisas, né? Tudo isso ajuda a dar uma boa sorte para o ano que está chegando? Ajuda, com certeza, e faz aquele banho de cheiro ainda, para deixar o descarrego do ano que passou e entrar o ano com bastante otimismo. Vale uma superstição? Vale, com certeza vale. Aquele negócio, vamos lavar o pé com canela, espalhar um pouquinho de canela dentro de casa para dar um bom astral. Vale, tudo vale. Feliz 2020! Para ti também e vocês e para quem está nos ouvindo, que seja um ano maravilhoso, muita saúde!